Uma calça, uma camisa e meias negras e um all-star branco Com cadastros negros, abre uma porta branca e sai pro corredor Corredor do prédio, tem ladrilhos hidráulicos em xadrez negro e branco Antigos, passados, nostálgicos Alguns passos, e o all-star chega a escada de degraus brancos Enegrecidos por passos dados, passados, presentes Desce a escada, no meio da escada, um descanso Ladrilhos hidráulicos em xadrez negro e branco, de novo O all-star vira à direita e continua a descer os degraus No final da escada, vira à esquerda Vai até a porta de saída, ou de entrada Não importa, não importa O que importa é que a porta é de ferro trabalhado Ferro trabalhado em arabescos negros Que protege um vidro translúcido, quase branco O all-star abre a porta e sai É noite O céu é negro, a lua é branca Na calçada, o mosaico negro e branco se repete Repete como um som em eco Eco, 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 junto ao som de um sax Noturno, grave, soturno, numa névoa branca Na verdade, quase branca A rua tem asfalto negro Os carros parecem todos negros Parecem, mas alguns são brancos Brancas também as luzes dos faróis brilhantes Mas vermelhas são as lanternas traseiras Todas elas Não importa O que importa é o destino O metrô Linha vermelha O all-star desce as escadas Passa a catraca Entra no trem E senta Em pé, à sua frente, dois seres negros Ou brancos Não importa Tem os olhos brancos e as pupilas negras Os dois Cabelos negros, dentes brancos e lábios vermelhos Suas pupilas negras Refletidas umas nas outras Muito próximas Prometem lábios com mais vermelhos Mais adiante Um ser branco Ou branca Não importa Tem os cabelos brancos Tem os olhos negros e mais vermelhos Com olhar em névoa, quase branca Em névoa Em sentimentos noturnos Graves Soturnos Um sax De onde? Aonde? Não importa Sentimentos de cabeças brancas Numa velocidade Numa velocidade alucinante Através das janelas do trem Imagens sem imagens Difusas, turvas, quase brancas Quase negras Voam No tempo No tempo Que tempo? Não importa Do lado de dentro Refletem os seres brancos Negros Quase negros Quase brancos Com sentimentos em tons Vermelhos Seres sem tempo No tempo Presente Passado Ausentes Presentes No trem que para As portas abrem As portas fecham E o trem dispara O que importa É que a calça Camisa e as meias negras Calçam um all-star Branco Com cadastros negros Ou seria um all-star negro Com cadastros brancos? Talvez vermelhos? Em tons vermelhos? Importa? Na verdade O que importa mesmo É o sax Noturno Grave Soturno Maralho Branca Mas branca Com som negro Branco Ou quase negro Ou quase branco Mas em tons Vermelhos Maralho O que importa mesmo O que importa mesmo É o que importa mesmo Ou quase num Mas por isso que nos passou Ou quase te o nosso Ou quase O que importa mesmo Eu estou aqui Amém.